Depois da onda de frio no início de julho, uma intensa massa de ar frio de origem polar deve chegar em Goiás nos próximos dias. Há algumas semanas, Jatai bateu o recorde de frio com menos um grau. A temperatura foi a mais baixa registrada na região em 33 anos. Para quem mora na cidade, o medo é de que as temperaturas batam o novo recorde. O senhor acha ruim esse frio? Por momento é, mas fazer o que, né? Estou vendo falar que o trem vai ser feio. Eu gosto do frio para vender meus produtos na loja, mas para sentir, não gosto. Eu acho que a população de Jatai já está mais ou menos acostumada. A senhora gosta ou não do frio? Não. Não gosto? Não gosto, devido aos meus problemas de saúde. Então, não gosto mais, gosto mais do calor. Tem que estar sempre preparado, né? Mas Deus abençoa que não seja tão frio igual eles estão pensando, não. Seja menos, né? Segundo previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o Cimego, essa será a terceira onda de frio do mês e deve ser a mais intensa de todas. As maiores quedas serão vistas nas regiões sul e sudoeste, que inclusive tem possibilidade de geada. A partir da madrugada de quinta-feira, já será possível sentir os efeitos dessa massa de ar frio que está deslocando e vai chegar aqui na nossa região. Na madrugada de quinta-feira, a temperatura ainda deve ficar em torno de 10 graus na madrugada, entre 9 e 10. Na sexta-feira será um pouco mais frio. A previsão é de que na sexta-feira a temperatura mínima seja entre 4 e 8 graus. Existe a possibilidade de ar novamente em algum lugar? Sim. Porque o frio, quando ele é intenso, em alguns locais, algumas baixadas, locais mais um, pode vir a acontecer sim. No sábado, a temperatura mínima começa a subir levemente, em torno de 8 a 11 graus, e já no domingo a gente volta à condição normal do inverno, que é entre 12 e 15 graus. Ainda segundo o climatologista Gilmar Oliveira, a baixa umidade do ar vai permanecer até agosto. E em relação ao frio intenso, as temperaturas negativas serão registradas na região sul. E nós estamos aí com baixa umidade relativa do ar, e isso vai permanecer nos próximos dias, intensificando ainda mais no mês de agosto. E em relação a esse boato, de todo esse frio intenso, realmente na região sul do país, o extremo sul, lá a temperatura será negativa. Poderá chegar, dependendo de um local para o outro, menos 5, menos 6 graus.